Música 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 Alô? Bom... Bom, vamos lá. Ok... 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 O meu amor é o meu amor... É o meu amor. No... Moner, Raja... Sona... Oh... Os meus amigos não estão te chamando... Mas... Os meus amigos não estão tão feliz... Os amigos não estão fazendo tudo, como você não sabe? Amém. ... ... ... ... ... A cidade não está bem. Nem que... A minha alma é a alma e a alma é a alma. A alma é uma alma. A alma é como você gostou. A alma é muito grande. A alma é muito feliz. E vou fazer isso que você faz, e você está fazendo isso mesmo. Então, você está fazendo essa. Legenda Adriana Zanotto